Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Na Turquia, sua carreira está em declínio, então ele deve convencer seu querido empresário a deixá-lo filmar no exterior, caso contrário, em alguns anos poucos se lembrarão dele. As cenas da série com o parceiro de papel não significam o amor, significam o papel, mas como você se concentrou nele e o cortou, sem saber de nada. Você sabe quando ele come, quando dorme, quando fala ao telefone o que ele fala? Quando você vai parar? Para mim ele nem sabe casar ou amar alguém a sério, gosta de uma vida livre e com qualquer um, não é difamação, só que segundo os comentários dos vossos representantes, é assim que ele é e assim vive e é assim que ele está feliz e é assim que ele vai continuar, o resto diz que é só uma história. Muito excelente ator, cantor, modelo, tudo divino, mas na vida real é como é e nada mais, esperemos e continuem seus triunfos sem se deixar dominar por ninguém. Acho que ele está perdendo popularidade por causa de suas atitudes erradas em que se exibe com muitas mulheres e suas escolhas erradas para cumprir um papel fadado ao fracasso. Quanto ao seu casamento, infelizmente, não o vejo nunca casado devido à sua atitude negativa em relação a este aspecto. É verdade que estamos repetindo a primeira temporada porque a segunda temporada não é transmitida em espanhol, mas nunca veremos os tumultos da terceira temporada porque é assim que Nanooka se tornou. E manete legacia manada a ver nas duas temporadas agora é fraco nas mãos para Nanooka um bufão é uma pena que eles tiraram Sila uma mulher simples, bonita e respeitosa com seus excelentes olhos dotados de esmeralda. Alil está apaixonado por Sila e vai se casar com Sila Nanooka não entra em Sila em um canto que é príncipe de Alil e ele continuará príncipe de Alil mas há rumores que essas mulheres estão fora para eles separarem entenda Alil é seu rei e você são a rainha de Alil. Fiquei muito feliz quando você disse que Alil vai te dar 3. ou 4 filhos para te agradar. Alil torna-se uma boca de mel, hoje como exala para que você possa desfrutar. Alil se no filme eu tenho que confessar que você está arruinando sua linda vida com Sila e você cometeu o erro de aceitar fazer esse filme sem Sila agora eu vejo a vida dele Salim de Sila Alinta Alil Alil. Hora de casar para depois continuar a carreira sozinho seja ator ou entretenente. Alil é bom no trabalho em qualquer carreira mas não consegue falar com uma mulher madura por ali ele mesmo como Alil na vida real, um casal. Seria melhor fazer um filme no exterior se ele não quiser nenhuma outra empresa turca valiosa além da Caramel se ainda tiver sucesso no exterior. Alil, ele foi bem sucedido em sua velhice. Ele perde. Alil, eu pensei assim. Com atributos, mas acho que não. Manipule, ele vai acordar quando for tarde demais. Então você nos faz. Ou todo mundo feliz com a promessa de que você e Alil são muito felizes como Alil na vida. Isso está sob a liderança de Nanooka, o Diabo, e o Diabo é um palhaço. Kalil tem uma personalidade, mas Nanooka é um palhaço sem caráter. Realmente a série Amanat é triste, foi ótimo, mas Nanooka, o palhaço, arruinou o grande Diabo. Concordo plenamente quando se diz que a Amanat já deu o que tinha para dar. Era para terminar quando Slá fosse embora. Nunca haverá uma história e parceria como essas duas. Que Alil seja encontrado enquanto ainda há tempo. São pessoas insubstituíveis. E Manat já deveria ter terminado quando Sier morreu. Alil Ibrahim, você é um gênio, cantor, ator, compositor, vá chover de ofertas. Sai da novela porque vai cair na lama da merda. Seu gerente é nas, eles querem destruir sua carreira. Por fim, uma avaliação sólida das ações de toda a equipe de filmagem e dos principais que cozinharam essa série. Eles exageraram e se meteram em sua própria poça para que todos precisem. As duas temporadas ingratas adiaram esse assunto. Eles esticaram uma boa ideia na mastigação. Chiclete perdeu o apetite, temporadas removidas da série, muitos espectadores os assistiram no retrocesso, principalmente o tópico de Sier e a Mãe era de interesse do público da Yusuf, esse garoto desempenhou seu papel tão profissionalmente, então ela estava muito acima do mediocre, Nanook não tem nada, nem mesmo as expressões faciais estão conectadas, mas ela não é capaz de expressar emoções, e Khalil está ao lado dela velha e com uma aparência terrível. Sier, querida, fuja desse projeto antes que esses vampiros bebam todo o seu sangue, nada vale a pena saúde. Há muitas verdades que você conta a eles, mas também mentiras, mas no final Alil, com todo o seu azar por ter ficado em manete, vai ficar com Silla. Eles se amam, Silla o perdoou durante todo o verão e vai perdoá-lo. Alil nunca vai deixar Nas, ele está muito confortável com seus estranhos na nuca e maassina seu novo imó or encontra outra mulher como Silla para ficar e brincar com um homem de 40 anos enquanto ele brinca com 23 anos, chama eles. Queridos amigos que demonstram amor por Alil Ibrahim e Silla, vamos repassar a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.